Durante essa terça e quarta-feira, todos os candidatos ao cargo de governador do Piauí vão poder defender suas propostas respondendo perguntas que foram elaboradas em conjunto pelas demais comissões da Ordem dos Advogados. O evento, que é aberto ao público, está sendo mediado pela vice-presidente da UAB Piauí, Eduarda Miranda. Estabelecemos que serão 10 perguntas. Tem o tempo certo para perguntar, o tempo certo para responder. O candidato também terá o seu tempo para expor o seu plano de governo. As nossas propostas foram apresentadas com prazo de 24 horas para que a assessoria pudesse ter acesso e o candidato, comparecendo aqui, pudesse saber exatamente os temas. Agora, ele não teve acesso, obviamente, às perguntas. Essas serão surpresas e ele irá fazer o sorteio na hora, irá sortear a comissão que fará a pergunta e também será tirado ali da caixinha a pergunta que ele terá que responder dentro do tempo regulamentar. O sorteio realizado no dia 29 de julho na sede da UAB definiu a ordem, o dia e o horário para cada candidato. O tempo para cada um será de 50 minutos. Nesta terça-feira, às 15 horas, foi a vez do candidato Mão Santa do PSC. Às 16h30, Neto Sambaíba do PPL. Às 18h, Mac Landel Aquino do PSOL. Às 19h30, Wellington Dias do PT. Já na quarta-feira, às 15h, Daniel Solon do PSTU. Às 16h30, Zé Filho do PMDB. E às 18h, Lourdes Melo do PCO. Um detalhe importante é que ao final de cada sabatina, o candidato vai receber um documento contendo várias propostas nas mais diversas áreas, como saúde, educação, segurança pública, entre outros. E aí, terá o direito de assinar ou não. Caso o candidato se comprometa com o documento, a UAB Piauí garante que vai fiscalizar o cumprimento deste. Nós teremos aí um compromisso firmado. E a partir daí, a UAB trabalhará de maneira muito mais direta para aquele candidato que aderiu à proposta e que foi eleito. Ou a candidata também, que tem uma mulher também participando do pleito. Então, nós queremos isso. Nós queremos trazer para a sociedade um trabalho que terá um resultado efetivo. E aí E aí O que é isso?